E não é da nossa conta de hoje, nós falamos sobre a novidade que foi o convite feito à Auditora de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Acre, a Ana Cristina, que vai participar de uma mesa redonda transmitida ao vivo pela TV Senado e também pelo YouTube. Então, foi um convite da TV Senado, onde será uma mesa redonda para debater as licitações sustentáveis com orientações já da nova lei de licitações, a Lei 14.133 de 2021, que vem gerando diversas discussões, diversas divergências sobre o uso da lei, começa a usar, não começa a usar, como que eu devo usar. Então, a gente vai bater um papo sobre isso. Estarei junto com dois representantes do TCU, Eliezer e Sandro, será na sexta-feira, dia 25, 10 horas, horário de Brasília, 8 horas, horário do Acre. Será uma mesa redonda, uma palestra online pelo YouTube e estarei aqui representando o tribunal e falando um pouquinho aí das licitações com base na nova lei. Temos novidades. O TCE, o nosso conselheiro-presidente, atual presidente nessa gestão, ele já aderiu à Agenda 3P, então agora em setembro já começa a movimentação dessa Agenda 3P que envolve a questão da sustentabilidade. Uma produção do Tribunal de Contas do Estado do Acre.